O que? Tienes umas ganas de dormir? Tienes um sueño? Olha Isabel, eu à noite às vezes danço, ok? Vou dançar um pouco. Bailas? Bailo um pouco. Não te preocupes? Não. Bailas a samba? O samba não. É mais o folclore português. O folclore português. Ok. Eu também bailo. Desde que não caia aí embaixo? Não te preocupes. Eu também bailo. Eu sou professora de baile, David. Ah é? Sim, de flamenco. E sabes dançar com cem quilos em cima? Não, não. Não, mas como me muevo tão rápido, me lo sei sacar de encima os cien quilos. Compreende? Compreendo. Então eu não tenho problemas. Então dorma com atenção. Claro. Então eu não tenho problemas. Porque me muevo mais que tu. É, acredito? Porque peso 55. Pois, então.